Hoje eu acordei Inaugurada em 7 de setembro de 1957, a Praça Rui Barbosa recebe a sua primeira obra de requalificação 58 anos depois, durante a administração do prefeito Cezinha Samur. É uma grande conquista. Essa obra histórica é fruto de um acordo entre a construtora Entre Rios e o IFAM Minas Gerais, que beneficiou Cataguases no que ela tem de mais importante, o seu patrimônio histórico. Durante o período da obra, prevaleceu o espírito de sólida parceria entre a prefeitura de Cataguases e a construtora Entre Rios. E a população de nossa cidade é a grande beneficiada, recebendo de volta a sua praça principal, totalmente restaurada. De autoria do arquiteto modernista Luzimar Natalino Serqueira de Gó Esteles, a Praça Rui Barbosa será sempre lembrada por várias gerações, como a praça onde muitos sonharam, namoraram e se divertiram em tempos idos e vividos. Muitos dos que aqui agora não podem estar, certamente aplaudem essa obra tão aguardada. Que os jovens de hoje reconheçam a importância dessa belíssima praça e façam bom uso de seu espaço. Que o conservem e o protejam como patrimônio histórico de Cataguases. Salve a Praça Rui Barbosa! Você está linda sob o brilho dessas luzes e com sua arquitetura modernista inigualavelmente bela. Que prazer estar aqui! Eis aqui de volta a nossa praça. Totalmente modernizada e linda. Mas sempre será para nós a mesma Praça Rui Barbosa, que encantou nossos antepassados. E hoje, mais do que nunca, nos encanta a todos. Obrigado, prefeito Cezinha e toda a sua equipe. Obrigado a todos que trabalharam para que esse sonho antigo virasse realidade. Parabéns, povo de Cataguases! Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu, quando... Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu, quando...